No braço desta viola quero contar quem eu sou No meu tempo de menino este caso se passou Fiquei ciente da história porque meu pai me contou O velhinho foi falando com a voz quase apagando Dos seus olhos marejando Duas lágrimas rolou Meu filho nunca duvide do poder do Criador O retrato de um boi preto nessa hora me mostrou Esse boi é o soberano que um dia lhe salvou Não me sai mais do sentido quando eu vi você perdido Na hora fiz um pedido e o milagre Deus mandou Na cidade de Barretos muita gente presenciou O passar de uma boiada com destino ao matador Repiquei o meu berrante quando a boiada estourou Nesse momento tirano você estava brincando Quando o boi soberano na sua frente parou Os gritos dos boiadeiros de muito longe escutou A rua cobriu A rua cobriu de poeira quando a boiada passou Quem assistiu a passagem de emoção até chorou Este boi lhe defendia com tamanha valentia Que até chorei de alegria E o povo se admirou Este caso do passado assim meu pai me contou Do milagre acontecido e eu fiquei conhecedor Fui crescendo e fiquei moço Hoje sou um cantador Vou seguindo o meu destino E por um milagre divino E eu sou aquele menino Que o soberano salvou Eu sou aquele menino E eu sou aquele menino Eu sou aquele menino Que o soberanoii O que é isso?